O que é que eu tomei é assim? Onde você está nos pés e abriu a cabinha? Qual que é a mão? Pois é, seu baixão! Olha qual que é que eu tomei lá aqui. Tá vendo? Isso vai dar o que falar. Pegou o saci de jeito, coitado. Acertou o prazer do saci. Quem foi? Hã? Quem foi? Quem veio eu te falar? Foi, saci. É, aquele que só tem uma perna. Saci pederé? Acharam ele na reta aí. Saci pederé? Foi. Igual o caipora. Quer que foi feito dele? Como é que é aquelas histórias do caipora, pai? Você conhece as histórias do caipora aí? Me conte. Caipora é um saci pederé. É, mas as histórias do caipora. O caipora. É. É o seguinte. Essa do caipora é boa. Pronto, aqui, ó. Ah, quer a pinga primeiro. Ô, Daniel. Pega ali uma faquinha pro pai cortar aqui o... Negócio da garrafa. A garrafa da garrafa. Eu que tirei. Isso é um botinho. Sim. Jesus, bota aqui. Ó, vou contar o que aconteceu com ele. Conte. Essa boa daí. Segura. Não é, não é. Não é. Não é. Não é. Bota aí. Quem é que bote a cachaça aí? Bota aqui, cara. Não, é essa? É. Bora derrubar assim. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Ache um meio litro tá bom nesse copo? Eu peguei duas delas na perna. Ai, Maria. Que beijão. Oh, rei, Maria. Que beijão, amigo. Dois dedinhos, né, Sebastião? Dois dedinhos de cachaça, né? Os dois dedos dele. Como é os dois dedos dele, amor? Os dois dedos dele é assim. É, pai. Pessoa normal bebe copo. Tá aí, grava aí. Manda aí. Pai, quantos dedos, pai? Manda aí. Dois, três. Diga aí. Cinco. Cinco. É pequena, cara. Pai, não tá abrindo. Pera aí, pera aí, pera aí. Pai, o irmão. Como é? Não deu, não. Tem que furar lá. Cadê a faca? Acho que tem. Ai, aí. É a bolinha que tava entupida. O cara não entende de cachaça. Tá bom, tá bom, tá bom. Manda a boca. Aí. Aí é brabo. Aí tem que ser pura. Não vai de carretura não. Aí, pai. Tá boa assim, né? Tá boa essa? Tá super. Tá super. Tá super. Tá super. Tá super. Pera aí. Grava. Eita, pega. Pega aí agora a conversa do Caipora aí. Daniel, não precisa aí não. Agora vai contar a história do Caipora. Tá legal, hein? Bora. Solta aí a conversa do Caipora aí. Aí, seu Carlinho. O negócio é o seguinte. Tem que pedir patrocínio pra Ipioca pra aparecer no seu canal, Ipioca aí, ó. É mesmo, né? É, olha. Olha aqui. E aí? Não tem problema, né? De deixar assim. Tem problema não. É bom. É marketing pra eles. É bom. Eles acham é bom. Manda aí. Manda aí. Manda aí se patrocina a Ipioca. Patrocina o canal do Carlinho aqui, ó. É. Patrocina o Ipioca aqui que o Carlinho Zéufrazo tá só nela. É isso aí. Eu cuidei um rapaz. Hã? Mande, seu baixão, Frazo. Deixa eu pôr irmão. Pra nós ir caçar. Caçar é vender lanci das capoeiras. Eita porra. Irmão, tu tem que ir. Seu pai levou. Beijo, Maria. Eu e mais dois. Só deu... Derrimos os cachorros. Só deu o Caipora nessa aí, negada. Cheguemos no mar, fizemos um fogo, deixemos o fogo, e entramos numa capoeira e partimos na melancia. Aí voltamos. Quando nós voltamos, pra beira do fogo, a dia com frio, aí nós saquemos no queno lá, esperando que os cachorros atuassem. Com pouca nós escutassem. Rebou! Rebou! Deixa no marco. Mãe, atrás que dá. Rebou! Aí o rapaz pegou sem aqui, faz tanto. Cai e fora, cai e fora. Olha aí. Aí se colheu aqui na beira do fogo. Eita. E lá quem é o que sabe? Vai tirar a beira do que, ó. Rebou! Nós temos fé que o moleque deixa na beira do fogo. Mas você não vai ver o que é azul. Cai e fora, o Cai e fora. De coca lá. De coca dela. Foi de azul. Errar o saco e dizer que cinza quente nos ovos deixam vir. Aí, eu fude, rapaz. Deixa quieto. Deixa quieto. Não faz isso, não. A gente agarrou uma casquinha. Isso aqui funciona, se pegar a foquinha. Isso aqui, o criançado. Ele tem a brasa e a vida. E fez assim. E joga nos ovos dele. Quando fez assim, rapaz. Esse sujeito ficou dessa altura e chegou. Abarcou esse caboclo. Jogou lá em cima da crotadeira que tinha assim na frente. Eita, filho. Passei no resto da noite todo dia, pelei reto pra tirar esse caboclo. E o bicho aí saiu. Rebou! Vara, Chico! Vara, Chico! Vara, Chico! Saiu. Tangeira. Não, mas tinha muita história daqueles tempos lá, né? Papai sabe de muita história, amigo. Mas... Mas cada qual... Tinha um nome. Era Pedro, era Chico, era Madeira, era... Era o bicho encarnado em alguém. Cascoré. Era aquele bicho que botava. Ixi Maria, Deus me livre. Ixi Maria, Deus me livre. Ixi Maria, era o bicho encarnado em alguém. Ixi Maria, Deus me livre, Bastião. E o vô não tinha medo, não? Eu? É? Não, eu não tinha, porque eu andava mais dois amigos. Isso era uma cascavel. Mas aí, quando aparecer esse negócio aí, vai ter bicho pegando. Ah, não, ainda... Aí, eu fiquei nervoso. Deus me livre. Ixi Maria, passei por dois, um, o bicho tinha sido jogado na croatazeira. Ixi Maria, e eu e o outro passei por resto da noite, cortando mato e folha de croatá, pra tirar ele de dentro. Ai, fofo. Saiu todo esse pinhado. Ixi Maria, isso ficou jogando. E o que que é a croatazeira? Croatazeira é o bicho que dá uma fuita, mesmo uma banha na prata. É de espinha. Porque é só de espinha. Só de espinha. E é, ela fica, quando ela tá bem madurinha, ela fica doce, como é que é? Travosa, né? É, meio azedinha. Ela fica meio azedinha, travosa. E corta a boca. Não é gostosa? Tá boa, hein? Que delícia. Corta tudo a língua, porque tem um fiozinho na casca dela, se eu não tirar certinho. Ah, foi o meu amigo, eu tava carinho vivo, pois é. Não, se não, uma sobra.